E aí clã Chaldão aqui de novo, hoje a gente está vindo com Street of Rage 4, jogo Birenar para PC, Xbox One, Playstation 4 e Nintendo Switch. É um jogo que eu não estava esperando jogar, nem passou pela cabeça que haveria um jogo desse. Mas já que está disponível, vamos jogar, né? Vamos jogar o modo história. A gente ainda não jogou, vamos jogar no normal. Tem uns 4 personagens, das antigas o Axel e talvez a Blaze, talvez, não me lembro da Blaze. Eu só joguei o Street of Rage 2, quando eu era criança, para Mega Drive e se chamava Bare Knuckle 2, era uma versão japonesa. Esses caras novos, esse aí parece o cara com os braços do GX. Tem uma menininha, mais nova, mais jovem ou menor. Acho que é tipo uma jovem, adolescente. Vamos jogar com o Axel porque sim, né? O que ele fala? O Axel está barbudo? Dez anos se passaram desde a derrota de Mr. X e seu sindicato. A cidade se manteve em paz até agora. Uma nova organização criminosa vem ganhando força e corrompendo tudo o que há de bom na cidade. Segundo o rumor, esses seus líderes são os próprios filhos de Mr. X. Os X e os Y. Os ex-detetives Axel Scone e Blaze Field se unem então com o Cherry Hunter, filha de seu velho amigo Floyd e Raya, aprendiz brilhante do Dr. Zan. Juntos, esses 4 justiceiros enfrentarão o sindicato de Y Street of Rage. Dr. Zan era um personagem do Street of Rage 3, né? Tinha uns braços biônicos também. Ah, legal, né? Misturaram com um novo e com um antigo. Vamos lá. F2, para começar. Uh, que legal. O mapinha. São quantas fases? Talvez 7. Bom, vamos aprender os controles agora. Soco para frente, soco para trás. E, será que tem pulo? Beleza. Ah, os comandos são bem loucos. O jogo é beat'em up, então já sabe, né? Só sair dando pancada em todo mundo. O Gauss aí já está tomando um desacerto. Sinal Y. Eu gosto de... Ficar dando leves pancadas para estender o combo. Ah, droga. Uh, tomamos, hein? Bicho. Beleza. Dá para agarrar, o que é muito bom. Uma maçãzinha. Uh! Ah, não. De boca no chão. Que diabo. Ative mesmo esse de Xbox. A gente está jogando para computador, mas estamos usando o passe de Xbox. Ok. E aí, vamos ver aqui. Isso, nossa. Faca para a briga, filho. Outro com faca. Esse também pode usar faca. Bem louco, hein? O louco! Se a gente ficar apertando para estar soco para trás, vai ser difícil ali, né? Nossa! Como eu mencionei, eu sou meio... Meio... Meio lixão nesse tipo. O jogo, apesar de eu gostar muito. Gostava muito de criança. Estou jogando aqueles... Tanto para o Genesis, né? Street of Rage. Gostava de ir no Fliperama. Olha lá. Gostava de ir no Fliperama. Fliperama jogar um Simpsons. Tinha também das Tartaruganinhas. Golden Axe. Tinha vários jogos vir, né? Vários e vários jogos. Isso aqui não está bom, não, viu? Olha só. Conseguimos usar o recurso, porque eu não sei se é novo. Puxa, pancada para tudo lá. Tô louco! Estou me complicando monstramente Rapaz, eu não queria um soco do Axel não Pegamos duas estrelinhas, não sei o que isso faz O que é isso? Agora eu entendi para que serve a estrelinha Tipo especial Eu nem estou reparando no cenário, mas eu estou gostando muito do estilo Oh louco Feito assim não vai conseguir chegar no chefe Era só comer uma maçãzinha Isso não está com cara de chefe, mas está bem louco Cheio das próteses Ele joga barra, hein? Ele não comeu frango, está bom Oh oh Minha nossa Poderes magnéticos Comeram frango Por enquanto eu estou curtindo para caramba Isso não é chefe Vamos lá Tem que pular Ainda não foi a primeira área Tem um cara de boa ali Não pisa no fio não, cara Não pisa no fio Olha o fio ali O cara parece que está super de boa Boa, por isso que ele está de boa Ele é o bichão mesmo Não pisa no fio não, pisa no fio A gente, além de não estar indo nada bem Tomou uma facada Eu tinha esse negócio de encoxar o cara no canto ali, hein? Um frango, já que tem que entrar, né? Olha, está bem legal, viu? Será que agora é dentro do trem? Não Agora é a diva Hum, nossa, diva, o que é isso? Eu vou precisar desse frango aí, viu? Isso não está com uma... Realmente não dá alguma feira boa Se eu der um... Não der nada, né? Tomar um choque da diva Tá com uma cobra elétrica Que que é isso, hein, diva? É clora, diva? Com seus pezinhos aí, ó Hum, não adianta correr O que é isso? Chamou a quadrilha, hein? Corre, corre, corre! Corre, corre, corre! Uh, droga, olha... Ou, droga, eu to... Ainda tá comendo HP da diva bem, hein? Vazam, vazam! Ainda bem... Olha só que beleza. Acabou o fair play, hein? Bora lá, vai lá. Ganhou uma vida agora que eu vi. Que bom. A faquinha, cruel, hein? Boa. A traidade, hein? Uh, quase. Que louco! Uma. Muito bom, hein? Primeiro estágio limpo. Olha, eu gostei bastante, viu? A movimentação, o desafio. É bem old school a parada. Rank D está de acordo com a minha habilidade. Nossa. Que tristeza. A gente não chegou nem nas primeiras marcas. É. O que eu posso fazer? Vamos mudar os jogadores? Vamos cimentar aqui a Blaze. Não, vamos fazer o seguinte. O que é isso aí? Essa diva toda arrebentada. Então, diva, conte-nos o que está acontecendo nesta cidade. Essa nova organização, eles são poderosos demais. Tem o controle de tudo e de todos. Conheço alguém que poderia ajudar vocês. O grande mestre Chinatown. Ele já foi amigo deles. Mas parece que é tarde demais. Mas parece que é tarde demais. Vocês já foram encontrados. Axel! Delegacia. Acho que a gente tem que enfrentar os policiais. Mancada, hein? Mancada, hein? Nossa, que... Mancada ruim. Alongamento dessa senhora. Eu sempre curti essa guria do Street Fighter Rage. Era bem rápido. Um golpe pesado também. O louco. Não, cara. Os tiras. Ferocio. Nada na cidadela é demais. Ah, não. A polícia está combatendo o crime. Chegou o sargento ali, ó. O Dick! O Dick! O Dick está com aposentado. O cabelo branco. O bigode está branco. Oh, que que é isso? Não precisa fazer isso aí também, né? Coitado. Coitado. Eee. Pegar um cacetete agora, ó. Acho que não vai dar para a gente, não. O... O... Game over. É... Está valendo, né? Quem joga isso aqui tem habilidade e deve ter passado raiva com a gente jogar. Mas, olha... Para quem gosta de Street of Rage, vale a pena ir jogar isso aí, né? tá muito bom, tá muito bom a música, animação, jogabilidade tá tudo muito bom a gente vai serrando por aqui, vamos voltar lá pra tela inicial, que eu achei bonita amarelar, vamos amarelar e aí se vocês curtiram Street of Rage 4 se curtiu deixa o like, se inscreva no canal adora no seus vídeos, a gente joga jogos índio, Metroidvania, recomendações e o que nos dá na teira também, deixa um comentário pra gente a gente sempre gosta de estar lendo e respondendo e fica assim, até o próximo vídeo, viva amizade